O jovem carmelitano Mateus foi diagnosticado recentemente com uma grave doença. E para dar continuidade no tratamento, ele precisa arrecadar cerca de 250 mil reais. Mas o que chama a atenção nessa história é a união de várias pessoas em prol dessa causa, principalmente dos amigos. O jovem Mateus, de apenas 24 anos, engenheiro agrônomo, tem um grande sonho, atuar em uma multinacional. Porém, durante o exame de admissão na empresa, ele foi diagnosticado com uma grave doença. Fiz a raspagem do pulmão para ver o que era e acabou sendo diagnosticado com câncer no pulmão. O pulmão com câncer primário e também foi identificado que eu tinha câncer nos ossos e fígado também, como secundário. E depois disso, eu fui transferido para o hospital da UFU, em Uberlândia, e comecei a fazer os tratamentos de quimioterapia. A rotina começou assim, eu assustei no início, porque a gente não esperava. Então, mas com o tempo, a gente vai pegando força, eu acho que através das orações, da ajuda das pessoas. E estou aí junto com ele, vou ficar sempre, que é o sonho dele, né? E o sonho dele, você sabe, eu como mãe, é o sonho da mamãe também. Ele, o meu maior sonho é esse, é ver ele curado, forte, firme, forte, e seguir a carreira dele que ele sempre sonhou. A luta do câncer, você sabe que não é uma luta fácil, né? Mas estamos fortes, né? Para ajudar nosso filho. Até então, estava tranquilo, né? Tudo mais. Mas o tratamento de quimioterapia não fez efeito, né? Eu tinha passado por três sessões de quimioterapia, né? Não resolveu nada. Não diminuiu a mancha, não diminuiu o tumor. Também surgiu alguns nódulos, né? Em volta aqui do pulmão. E esses nódulos não estavam diminuindo também, ao contrário. A cada sessão de quimioterapia, eles estavam se desenvolvendo. Então, a gente, juntamente com os médicos, resolvemos mudar a forma de tratamento, né? Que entrou com a imunoterapia. Essa imunoterapia é um tratamento muito caro, que o SUS não pôde pagar. Agora o Matheus precisa continuar o tratamento, porém vai precisar de mais recursos. E para isso, ele conta, assim como na outra campanha, com a ajuda dos amigos. Toda circunstância que o Matheus está passando, para a gente que está fazendo essa movimentação por fora para ajudar ele, é um sentimento prazeroso. porque a gente sabe de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo, né? Mas nós não estamos abaixando a cabeça, estamos juntos com ele. E para nós é um sentimento, assim, de alegria, de poder em ajudar. Não com a quantidade necessária que, no momento, ele está precisando, mas sempre devagarzinho, de passo a passo, tentando conquistar o que ele precisa no momento. Uma campanha foi iniciada em um site para arrecadar o dinheiro. Muitas pessoas já estão ajudando. Eu, de primeira mão, eu fiquei bem assustado, porque eu não sabia como ajudar, né? Então, eu procurei as pessoas, procurei amigos, amigos de amigos, e fui atrás de muita gente, e eu conseguia ter ajuda, só que não foi o que a gente precisava. Então, eu decidi fazer rifa, essas coisas mais fáceis. Porém, eu vi que também não ia dar certo. Então, eu decidi, então, pesquisar sobre a vaquinha. Eu já tinha visto essas vaquinhas online. Tem diversos sites que prestam esse tipo de serviço. E eu achei aquele site da vaquinha.com. Então, a partir de lá, eu passei uns... A partir daí, né? Eu passei uns dois dias lendo termos sobre as taxas para mim saber como é que funciona todo o site. E decidi, então, abrir. Que foi a primeira vaquinha, que teve uma repercussão enorme, onde a gente tinha a meta aí de 25 mil reais, e que a gente bateu essa meta aí em 13 horas. E a gente dobrou essa meta aí com 23 horas. Várias pessoas também se uniram nessa causa, com a realização de rifas, bazar, e nesse domingo acontece um almoço solidário. E apesar de todo mundo estar doando, a gente queria fazer alguma coisa para poder contribuir, mas que de alguma forma a gente devolvesse alguma coisa em troca para quem está contribuindo. Então, a gente pensou nesse almoço solidário. E com esse almoço, todo o dinheiro que a gente arrecadar com as marmitas vão ser destinados para ele, para o tratamento. E com esse almoço, a gente está conseguindo muita doação também. A gente conseguiu a doação 100% de todos os ingredientes que a gente vai utilizar. E também estamos conseguindo doação de dinheiro, que muita gente não sabe lidar com essa vaquinha, não consegue depositar. Então, fica meio inseguro. Então, tem muita gente que está contribuindo, pouco ou em grande quantidade, mas está contribuindo para poder auxiliar no tratamento dele. Sou muito grato, né, pela ajuda dos, principalmente dos camelitantes, por me conhecer, né. Eu tive uma ajuda muito grande para vender o carro. O Jonathan, meu amigo da Belo Car, resolveu fazer tudo da prontidão, né. Pegou meu carro, fez lavagem, enfim. Fez polimento, vendeu meu carro já. Com esse dinheiro eu vou conseguir em Teraváquinha, para o próximo remédio. Tem almoço, solidário, enfim. Várias coisas que o pessoal está fazendo para me apoiar. Isso me dá uma motivação a mais para continuar. continuar aí a luta contra o câncer. E se você quer ajudar o Matheus, aqui embaixo nesse vídeo, na descrição, tem todas as informações. Inclusive a conta do Matheus, para você depositar o dinheiro e ajudar o Matheus.